Sua mãe agora e nunca mais vê seu pivete Embora da casa dá o carro, uma bloca e uma fal Sobe cego de joelho, mil e sem degrau Quente é mil grau, o que o guerreiro diz O promotor é só um bombo, Deus é o juvado É certo, é quente o que der Firmeza não é questão de luxo, não é questão de cor É questão de fartura, alega o sofredor Não é questão de pesa, nem coisa é essa A miséria faz tristeza e vice-versa E possivelmente vem na minha mente Quando abrigo aqui na toca do patrão Gosto de amor bandido, quer que eu lembrei Se ela sozinha é crime, pensa a nós Mas só ela consegue mexer com a minha mente Não me lembro que o meu subconsciente Ela é a melhor dança e eu sou dependente A gente atira junto, revolta e bala no peito E aí E aí Obrigado.